Oi, galerinha! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sentimentos e emoções. Aqui na escola a gente usava sempre uma latinha com várias carinhas. E hoje a gente vai ver essas carinhas, mas através de uma música que a Tia Tu preparou com muito carinho. Vamos assistir? Vai fazer cara de si, cara de cheiro, cara de cheiro na do mundo. Vai fazer cara de braço. É o que você vai fazer. Cara de braço, todo mundo vai fazer. E aí continua fazendo. Cara de queiro, cara de cheiro, cara de cheiro. Todo mundo vai fazer Cara de inteligente É o que temos que De inteligente todo mundo vai fazer Continua fazendo Para, para fora Para, para fora Para, para fora Para, para fora Cara de Deus Cara de direito Cara de direito Todo mundo vai fazer Cara de direito É o que você, cara de medo, todo mundo vai fazer com sua parceira Cara de quem, cara de quem, cara de quem, vai fazer Cara de apaixonado, é o que você, te apaixonado, todo mundo vai fazer Cara de quem, cara de quem, cara de quem, todo mundo vai fazer Cara de dor de barriga, é o que você, te apaixonado, todo mundo vai fazer Cara de quem, cara de quem, cara de quem, cara de quem, todo mundo vai fazer Cara de quem, 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 cara de quem Vamos que é cara de estátua, todo mundo vai fazer, só mexe por a música tocar. Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem? Cara de quem o mundo vai fazer, cara de alegria é o que vai fazer, de alegria é o que o mundo vai fazer. Vamos que é cara de estátua, todo mundo vai fazer, cara de alegria é o que vai fazer, cara de alegria é o que vai fazer.